Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bora pra mais um dia aí de operações na nossa série de 50 a 5 mil, tá? Pra quem tá chegando agora e não tá entendendo a dinâmica, eu tô com uma banca... comecei com uma banca de 50, né? E tô subindo ela até 5 mil, por enquanto estamos com 294 e o método que eu tô utilizando é os sinais do robôzinho VIP, tá? Do cards e do dados. O dados que é essa sala aqui e o cards que é essa sala aqui. Já tô com as duas abertas, prontinho pra receber os sinais. E se você quiser receber esses mesmos sinais que eu tô mostrando aqui no vídeo, tá no comentário fixado, tá? No comentário fixado tem um link que tem meu Instagram lá pra você tirar algumas dúvidas. Se você quiser me chamar lá no privado, a gente tá com uma ideia sobre os robôs ou sobre o mercado. Tem os grupos VIPs que eu mostro aqui pra vocês nos vídeos, tá? Se você quiser entrar e receber esses mesmos sinais. E também tem o meu grupo grátis que eu mando sinais pra vocês testarem, tá? É claro que não é a mesma coisa que no VIP, porque no VIP são 24 horas de sinais. Deixa eu já fazer uma entrada aqui. Aproveitar que eu tô falando com vocês. É, 25 aqui e 5, opa, aqui no empate. Eita, bugou aqui. É, ó, deu um loss aqui agora há pouco. Tomara que venha um win. Deixa eu só concentrar aqui na win. Venha um win, veio 5. E empatezinho, moleque! Eita, já começamos o vídeo como? Daquele jeitão, rapaziada. Já começamos forrando aqui. É, vamos lá. Onde que eu tava? Onde que eu tava? Vamos já mandar aqui pro dados, rapaziada. Meio frenético. Mas enfim, no grupo VIP, né, no dados, são mais de 500 sinais por dia e no card são mais de 300 sinais por dia. Eu não mando tudo isso de sinais lá no grátis. No grátis eu mando só alguns sinais pra vocês testarem aí durante o dia. Eu mando um ou dois de manhã, um ou dois de tarde. E depois de noite eu termino o dia mandando um ou dois também de cada mercado, tá? Sempre assim pra vocês realmente testarem e pro povo que tá no grátis conseguir testar. Porque tem gente que trabalha de manhã, de tarde, tem gente que trabalha de noite. Então eu tento diversificar o horário pra todo mundo pegar os sinais e testar, fechou? Tá tudo no link do comentário. Se você quiser entrar lá, conferir os links lá que tem, vai ter tudo lá, fechou? Vamos ver aqui. Ah, o site também que eu tô utilizando tá no comentário fixado também, tá? Vamos ver se já vai pagar aqui. Mais uma de primeira. Ai, 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 4x1, vim, vim. Já pagou mais uma, só tá faltando mais uma entradinha aí pra gente bater a meta, rapaziada. Só mais uma. Por enquanto eu tô fazendo três entradas por dia, tá? Depois a gente vai aumentando isso. Mas tô procurando fazer 100 reais por dia. Mano, vamos tentar fazer 100 por dia? Aqui bater a meta de 100 por dia, mano. Eu acho que 100 por dia tava bom. Ou sigo o gerenci... Eu acho que eu vou seguir o gerenciamento de três entradinhas, mano. Eu acho bom a gente começar devagar. Só que 100 por dia não tá difícil pra chegar em 94 aqui. Obrigado, não tá muito difícil. Vamos esperar um pouquinho aqui. Tadinha no dados. Dados no dados. Ó, deixa eu explicar pra quem não entende também. Tem gente que não tem robô de dados e não sabe, né? Por que que ele mandou aqui, não confirmou e aqui ele mandou a entrada? Aqui ele tinha mandado duas mensagens dessa de atenção. Então era dois avisos. Ele tava analisando dois padrões diferentes. Se caísse azul ele ia confirmar um. Se caísse vermelho ele ia confirmar outro. E foi o que aconteceu. Ele confirmou um e o outro ele falou que não foi confirmada. E já paga pra gente aqui mais uma de primeirinha. Já paga mais uma de primeirinha. No card você já dá também pra fazer? Mano, ó. No card foi primeiro Gale. Dá pra gente fazer uma entrada. Como se fosse a primeira, mano. É isso que a gente vai fazer. O que a gente fez, mano. Bora. Paga pra gente, paga pra gente. Aqui eu acho que tá com a banca que não tá atualizada. 5 no vermelho. 5 de novo? Tá lá, paga pra gente. Pra gente foi de primeira. Mas no robô foi Gale 1. E conseguimos mais de 100 reais de lucro aí no dia. Meta batidaça, mano. Rapidão aqui pra gente. Mais um dia de meta batida. E se você quiser receber esses sinais que eu mostrei pra vocês. Dá no comentário fixado, fechou? Eu vou ficando por aqui. E te espero no próximo vídeo aí dessa série.